. 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 Passar o metro direitinho aí Já tirou água? Já para tomar banho? Cadê a dona Rita? Eu estou aqui, meu filho Toda boizinha E aí, já está começando a tirar as cores da casa Importantíssimo, né? Importante, importante Está tudo primeiro, tudo organizado Foi tirado aqui já os rachão Agora eu vou trazer o pintor amanhã O menino para medir os vidros Amanhã vem o menino dar as portas Para botar as portas de madeira no lugar Para quando você entrar ali no quarto Você ter sua privacidade, né? Todo mundo, né? É bem grande esse quarto Não é muito pequenininho, não Olha, olha aí o boi da mulher Isso é demais É demais? É demais Gostou? Amei, amei demais Amei demais Liga lá, liga lá Olha aí, olha aí Roda aí, se tem água Pode rodar Para lá, para lá Para lá É, é, é Agora esse é o bruto É Olha aí, liga aí a tua deseja para ver Já tem água É, assinado para ela e vou mesmo Eita menino Eita menino, aí, ó Primeiro é qualidade E um monte de buraco aí Foi tapar tudo aqui, ó Ô, pré Cadê ele? Esse rachãozinho aqui da janela Vai tirar não? O rachãozinho ali da janela Mas eu, com a cor Tem só a tinta, a massa é tira Aí, ó Pessoal Ficou bom aí, ó Legal, ó Tudo organizado É show, papai Já tem água aí? Vou dar uma torneirinha melhor aí, né? Mais bonitinha, né? Hã? Não Vou trazer, vou trazer Agora o fogão ficou show, não foi? Amaril Ficou bom Maravilha Bom, 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 sobrando Ficou bom, bom, sobrando Ficou bom demais Vou pedir para a senhora Uma amiga Oculta Mandou para a senhora esse presente Certo? E outra Se lembra daquele cem real Que eu dei a você Para você comprar uma sandália para você Compre a sandália Para a gente mostrar em vídeo Porque a mulher que deu Está me cobrando Eu dei os cem real para a dona Rita Para ela comprar uma sandália Para ela usar no Natal E até agora ela não comprou Mas eu vou comprar Vai comprar, né? Vou comprar Então pronto Abra aí essa lembrancinha aí Aí é uma mulher oculta que mandou Ela não quer ser identificada Certo? Presente, presente, presente Vai abrindo aí de uma por uma Deixa eu ver aqui, ó Tem um bilhetinho aí Aqui, ó Para a dona Rita Para a dona Rita De uma amiga Feliz Natal Dona Rita Para a senhora também Eita, menina Eita, meu Deus do céu Eu não vou rasgar Cadê o tanquinho, linda? Lá fora, porque Estava na área Estava na área Porque tem que ter as coisas tudo, né? Ah A senhora comprou esse tanquinho Vai botar onde? Não, eu não comprei esse tanquinho Eu acabei de ganhar esse tanquinho, meu filho Sim Aí a senhora vai botar ele lá onde? Aí o pré-á Seu pré-á Tá vendo um cantinho aí Pra ele Seu pré-á é o cara Vai botar os dois tanques aí, linda? Um atrás do outro Ah, entendi Ai, que eu tô nervosa Que eu não consigo nem abrir Tá nervosa? Eu não quero rasgar não, gente Eu não gosto de rasgar não Vai dar certo Isso é muito chique Não quero rasgar não É muito o quê? Muito chique Não quero rasgar não Eita, Jesus de Nazaré Ai, chega a pena Menino Gente, isso é muita coisa Abra aí, abra aí Abra aí, vai lá e vê Ela abriu, não tem nada não Ai, Jesus amado Ainda vai passar o Natal cheirosa O velho cheirar Ai, não tem nada Aí, ó Ai, meu Deus, muito obrigada Sabonetes Que Deus abençoe a senhora Deus abençoe É, é bom esse sabonete Muito obrigado, muito obrigado E eu desejo Do fundo do meu coração Vem enquanto eu uso esse sabonete aí Quando tem Quando tem? Mas eu perguntei um a você Não, mas Lá tem, lá tem Amiga pra amiga Amiga pro amigo Não, mas lá tem Não, mas lá tem Não se preocupe não Muito obrigada, senhora Muito obrigada Deus abençoe Muito obrigada Abre o outro Abre o outro aí Vai aprendendo Lindo, né? Eu acho que isso é feito manual, né? É feito Até zenal, né? Isso é muito carinhoso, sabe? É, é verdade Pra você ver o tanto de pessoas Que gostam de você, né? Que ele admira, né? Isso é muito carinhoso Tá vendo aí que ainda compensa A gente ser bom A gente ser humilde A gente ser simples A gente ser humano De verdade Sem falsidade Né? Ser verdadeiro Independente de qualquer coisa A senhora A senhora não sabe Falou que isso aqui Significa, né? Né, Fred? Pra muitas pessoas Isso aqui parece ser simples Mas pra mim Isso aqui tem valor de ouro Porque eu nunca ganhei nada Meu coração Isso aqui tem valor enorme E eu só quero agradecer Muito obrigado por lembrar de mim Eu quero que Deus Lembre da senhora O quanto a senhora lembrou de mim Lembrou de mim E de toda a família E abençoe todos vocês E muito obrigado Muito obrigado Eu não tinha palavra pra agradecer A todos desse canal Que Deus abençoe todos desse canal E esse homem também Que é um anjo de Deus Do céu E todos que acompanham esse canal também E abençoa por Deus E que Deus nesse Natal Derrame chuva de benção Todas as famílias desse canal E abençoe E livre todo mundo Dê muita paz Saúde a todos nós E seja um Natal de felicidade Pra todos nós Pra todo mundo Porque eu tô muito feliz Nesse Natal É o primeiro Natal Parece que eu tô vendo Na minha vida É esse Parece que Eu tenho um ano de vida Parece que eu tenho um ano de vida E esse é o primeiro Natal meu Todos os Natais E todos os Natais Foi lindo pra mim Maravilhoso Graças a Deus Mas Cada ano Eu esperava Um Natal diferente E o Natal Que eu sonhei Tantos anos Foi esse Natal aqui Porque graças a Deus Meu Deus Graças a Deus Eu não tenho palavra Pra agradecer não Mas Os outros Natais Foi tudo bem também Muito bom Saúde Paz Graças a Deus Isso é muito importante Mas esse Natal aqui Vai me esquecer Muito obrigado Vai ficar na memória O resto da vida Vai sim Mas tá abençoado Não abençoado Só por Deus Mas por todos os inscritos Do Canal Reforma Isso é muito gratificante Isso é muito gratificante É prazeroso É prazeroso E tá arrependida De ter feito vídeo Pra todo mundo ver Eu não Imagina Eu não Não tô arrependida não É Então é isso aí Então muito obrigado Pelas palavras Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Pela consideração Que tem por mim Pela minha família também E que Deus abençoe Cada um dos inscritos Do Canal Reforma aqui É show papai Cheap Cheap E aí